Só o rabinho, tá bom? Tá bom, tá bom. Já, já foi. Oh, meu Deus. Olha aí, olha aí, olha aí. Como ela é? Tira aí. Meu Deus do céu. Solta. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Olha aqui a garotinha. Corajosa e com jacaré. Olha. Tá bom? Aí tem que dar um por cada um. O que, moça? É que você dá um pra ela tomar aqui.